Olá, meu nome é Estério Dantas, eu sou professor do Programa de Saúde e Ambiente da Universidade de Tiradentes. Estou convidando vocês para de 18 a 21 de julho participarem do 2º Seminário Internacional Paralímpico Escolar. Durante esses dias, Aracaju será a capital mundial do esporte paralímpico escolar. Os maiores especialistas do mundo estarão aqui fazendo conferências, mesas redondas e oferecendo 12 minicursos. Você pode se inscrever para assistir todas as palestras e mesas redondas e fazer um minicurso por dia. É uma oportunidade imperdível de você estar junto das maiores autoridades mundiais no tema.